Vocês vão concordar que a decisão do Alex Poitain dá outra chance pro Iri Pro Hasca com 15 dias de preparo é das mais complexas. Arriscar o cinturão dessa forma, fora das melhores condições, contra adversário tão perigoso, precisa ser por um preço especial, daqueles que garantem a vida dos filhos. E talvez só isso não seria suficiente pra maioria dos atletas na posição do Poitain. Conor McGregor também receberia bolsa pornográfica e se retirou do mesmo UFC 303 por um dedinho machucado. Deixou claro, só volto quando estiver 100%. Quando disse não à luta principal do UFC 300 porque não teria campo completo, Dricos Duplessis disse, pra mim o cinturão é mais importante que o dinheiro. A derrota pra esse tipo de competidor é dura demais, então subir lá com parte da capacidade demanda também um desprendimento do ego. Poitain, que depende tanto do chute, já enfrentou de Amauril com o dedo do pé quebrado. Pra quem não lembra, o Glover Teixeira tentou cancelar a luta contra o Iamblarovic de todas as formas, porque o cara não tava em condições. Mas olha aí os resultados. Graças a essa coragem de não paralisar perante obstáculos e não esperar o momento perfeito, o Poitain virou uma estrela global. Ainda assim, seria mais fácil dizer não e só voltar quando tiver 100%. Por isso, conjecturei no podcast do sexto round que, além da grana absurda, podem ter costurado nos bastidores um acordo pro futuro. Tipo, se o Poitain perder, fazem a trilogia com o mesmo Iri no PPV de novembro, no Madison Square Garden, em Nova York. Se ganhar, botam ele pra disputar o cinturão interino ou linear do peso pesado no mesmo card. Enfim, o lado do Poitain a gente já entendeu. Mas e o lado do samurai tcheco? Porque pro Poitain, no ruim no ruim, é um cara que ele já desvendou, nocauteou e tem vantagem psicológica sobre. Iri não, vai subir no octógono despreparado pra pegar um carrasco, com um striker tecnicamente superior e sem a possibilidade de plano B. Vejo muita gente conjecturando por aí. Ah, mas agora o tcheco vai virar grappler, vai botar pra baixo. Gente, é absolutamente impossível ele ficar eficiente no wrestling em 15 dias. Sendo que na primeira luta, ele, com o campo completo, tentou três quedas e não arranjou absolutamente nada. Tem mais, se Iri perde de novo, acabou as chances enquanto Poitain for campeão. E mesmo que o brasileiro saia do cargo, o UFC não costuma ficar dando chance pra quem já bateu na trave duas vezes. Caras como Max Holloway, Dustin Poirier, são grandes exceções. E até eles precisaram ralar bastante e contar com alguma sorte. A minha impressão é que o Iri só tem uma bala no tambor e não tá raciocinando muito sobre o melhor momento pra efetuar o disparo. Por quê? Se ele é o número 1 do ranking, também seria bem mais cômodo, até compreensível, esperar sentar do momento ideal. Também rola aí um desprendimento do ego por parte dele, sabendo que pode ser brutalmente nocauteado perante centenas de milhões de pessoas. Aliás, a maioria tá prevendo exatamente isso aí. Poitain é bem favorito lá na stake.com, tá pagando 1,62, enquanto o desafiante paga 2,43 pra cada real apostado em casa de vitória. E sim, haverá promoção da stake.com com o sexto round pra esse UFC 303. Então se adianta, se registra lá na plataforma com o nosso código promocional sexto round, tudo junto, pra não perder. Quando eu informar aqui, mais pro fim da semana. Aí você diz, Renato, o motivo é o mesmo. E ele não tá ajudando a salvar o UFC 303 por troco de bala. Beleza, ele assumiu hoje no MMA Hour que vai receber mais do que a bolsa prevista no contrato. Mas 1, ele não tá ganhando nada próximo do Poitain, não tem direito a fatia de pay-per-view como campeão. E 2, Eri jura de pés juntos que disse sim imediatamente, antes de discutir grana. O racional é o seguinte, abre aspas, Eu nasci um guerreiro e quando as situações se apresentam você tem que dizer sim. Se algo acontecer na rua, preciso reagir na hora, agora. Eu gosto de lutas de curto prazo. Me obrigam a reagir. Eri ainda se disse surpreso com o sim do Poitain. Linkou essa decisão a dinheiro, tentando diferenciar a sua situação. Como se ele topasse lutar até de graça, porque o principal objetivo é levar o cinturão de volta pro seu povo, pra República Tcheca. Tipo, sugerindo um duelo de motivações, como se a dele fosse mais nobre. Acho isso bobagem, mas é fato que quem bate esquece e quem apanha não. A lógica sugere que Iri, com sede de vingança, na posição de franco atirador, venha com mais sangue no olho do que alguém que já passou por essa fase. O problema é que todos esses fatores tornam o Iri mais previsível do que ele já é. Sim, ele é previsível e muito difícil de ser batido. Porque é difícil lidar com o ímpeto, a valentia, a força de vontade do malandro. Ele sempre propõe o caos, parte pra cima sem qualquer linha de defesa, justamente pro adversário crescer o olho, atacar e se abrir pro revide. Quando a briga franca se estabelece e vira um concurso de quem quer mais, quem suporta mais, entra sangue, knockdown, lesões, o bicho prevalece. Essa sempre foi a receita do Iri. Na primeira luta, meu palpite foi que isso não funcionaria com o striker mais técnico e preciso que a divisão até 93kg do UFC já viu. Vejam, Dominic Reis, Volkan Özdemir, Alexander Rakic, são todos bons strikers pro MMA, mas não são strikers de nível mundial, como o Poitam. Dito e feito, num desses avanços, Iri foi tocado pelo famoso cruzado de Esquerda e colapsou. E de novo, ele não tem como se reinventar como lutador só porque o adversário é o Poitam. Até porque as 30 vitórias no MMA, 26 por nocautes, validam a tese do cara que, tentando de novo, vai funcionar como funcionou com todos os outros. Por isso, nas condições normais de temperatura e pressão, ambos com campos completos, eu apostaria no mesmo desfecho. Se bobear, ainda mais rápido, porque a sede de vingança pode gerar um Iri ainda mais ansioso e descuidado. O que me preocupou foi a última parte dessa entrevista com Ariel Hawane. Iri falou muito sobre alcançar a maestria como lutador, que desde que voltou pra casa em abril, só acorda muito cedo, corre na neve, medita e treina. Ele tem pra ele que vai virar uma pessoa melhor fazendo tudo isso. Incluindo comer limpo. Então, pra ele, não tem campo. É um estilo de vida, ermitão, isolado do mundo, vivendo pra um objetivo. O Atan, por outro lado, teve que cumprir uma agenda de estrela pop nos últimos meses. Esse é o meu medo, porque não acho que haverá qualquer mudança técnica ou tática. Mas e se a luta for a mesma com o Iri, bem mais jovem, sem os dedos quebrados nos últimos meses, meio segundo mais rápido, com um tempo de reação ligeiramente melhor? Nesse nível, pessoal, onde o ar é rarefeito, acreditem, pequenos detalhes podem fazer diferença no resultado. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, a ti preocupam esses dois últimos meses, ou não vai fazer a mínima diferença. Iri não tem jogo pra vencer o Poitão, vai cair de novo na manha do gato, no cruzado de direita, não há nada que possa ser feito. Você tá preocupado ou tá tranquilinho com a repetição do resultado da primeira luta? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo, deixa o like, por favor, pra ajudar o sexto round a vagar pelo menu lateral do YouTube. E não perde, claro, o podcast dessa semana. Eu, Lucas Carrano e André Azevedo revisamos o UFC da Arábia Saudita do último sábado e fizemos a prévia das principais lutas do UFC 303 do próximo sábado. Clica no link aqui do lado e confere, ou vai lá nas plataformas de áudio Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.